Boa noite. Boa noite. Deputados começam a votar a reforma trabalhista. A mobilização do governo deve resultar numa prévia para as mudanças na Previdência. Senadores aprovam um projeto criticado pela Operação Lava Jato. Nova definição de abuso de autoridade preocupa juízes e procuradores. Depoimento de Lula sobre o apartamento no Guarujá é adiado por uma semana. O juiz Sérgio Moro atendeu a pedido da Polícia Federal para preparar a segurança. Depoimento de Aécio sobre corrupção em Furnas é suspenso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, atende a pedido da defesa do senador. Comissão do Senado aprova o fim do foro privilegiado em crimes comuns. Benefício é mantido só para presidentes dos poderes da República. Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, vai voltar para a cadeia. A justiça acata o recurso da acusação e revoga a prisão domiciliar. O Jornal da Gazeta está no ar. Investigação da Polícia Civil de São Paulo revelou uma verdadeira feira livre de venda de drogas em plena luz do dia na Cracolândia, no centro de São Paulo. A área deve passar por uma nova intervenção ainda neste semestre, com o programa Redenção Promessa de Campanha do prefeito João Dória. Do alto, lonas coloridas cobrem boa parte das ruas Dino Bueno e Elvétia na região da Luz, centro de São Paulo. O que elas escondem é surpreendente. Uma feira livre de venda de drogas acontece à luz do dia no meio do asfalto. As lonas são, na verdade, cobertura das muitas barracas de drogas. As imagens foram feitas por policiais civis infiltrados desde o começo do ano na região. A investigação indica que o primeiro comando da capital se tornou responsável pela distribuição, venda e administração do tráfico na Cracolândia. Antes, os policiais acreditavam que a facção apenas fornecia a droga. No meio de centenas de pessoas que consomem todo tipo de substâncias nas redondezas, um comércio organizado acontece. Com balcão, cadeiras e balanças, tijolos de crack, maconha, cocaína e frascos de lança-perfume ficam expostos sobre as mesas. A feira das drogas é mais um dos problemas que terão que ser enfrentados pela administração municipal nos próximos meses. Uma das promessas de campanha do prefeito João Dória era acabar com a Cracolândia e implantar o programa Redenção. Hoje, o prefeito detalhou melhor as ações que estão sendo planejadas aqui para a região. O trabalho deve começar ainda no primeiro semestre. O programa terá cinco eixos. Saúde, urbanismo, assistência social, direitos humanos e segurança pública. O prefeito diz que pretende trabalhar com a internação dos viciados. O combate ao tráfico terá ação conjunta da Polícia Federal, Militar, Civil e da Guarda Metropolitana. No dia 15 de maio, drones começam a sobrevoar a área para captar imagens. Um outro passo será a desapropriação de bares e hotéis que, segundo as investigações, dão apoio ao tráfico. O início da ação não será divulgado por questões de segurança. Só neste ano aconteceram pelo menos dois confrontos entre usuários de drogas, guardas e APM. Em um deles, dois fotógrafos foram feridos por tiros. A polícia suspeita que os disparos vieram de dentro da Cracolândia. Imagens feitas pelos investigadores mostram que a feira das drogas tem seguranças armados. Mas quatro suspeitos de participação no assalto a uma transportadora de valores no Paraguai foram presos nesta madrugada. Com essas prisões, ao todo, 14 pessoas, todas brasileiras, já foram presas pelo roubo milionário, ocorrido na segunda. O crime aconteceu apenas 4 quilômetros da Ponte da Amizade, na fronteira entre Brasil e Paraguai. A polícia ainda não confirmou a identidade dos presos, pois acredita que alguns possam ter apresentado documentos falsos. Um paraguaio também foi detido, mas a polícia ainda apura se ele tem envolvimento no crime. Até o momento, a polícia já apreendeu sete fuzis, uma pistola, dois coletes à prova de balas, sete quilos de explosivos, duas embarcações e quantias em dinheiro, que somam cerca de 4 milhões e 600 mil reais. No dia do crime, estimou-se que o bando tenha roubado 120 milhões de reais, enquanto oficiais brasileiros e paraguaios seguem investigando o caso. O policiamento na fronteira entre os países continua reforçado. Várias categorias profissionais já anunciaram adesão à greve geral convocada para sexta-feira contra as reformas previdenciária e trabalhista. Em São Paulo, o prefeito João Dória diz que os servidores que não forem trabalhar vão ter o dia descontado. Segundo ele, já há um plano de emergência para lidar com os transtornos da paralisação. A mobilização promete afetar serviços essenciais para a população, como o transporte urbano. Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, não vão operar. Outras categorias agendaram assembleias até amanhã para decidir se vão paralisar as atividades. Os metroviários estão em estado de greve e devem suspender os trabalhos. A decisão final ocorre na assembleia marcada para amanhã, na sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A linha 4 Amarela, que é administrada pela iniciativa privada, não deve parar. Os principais aeroportos do país também terão serviços comprometidos. Segundo o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, a ordem é paralisar as atividades a partir das seis horas da manhã de sexta. As centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram a greve geral nacional para protestar contra as reformas da Previdência e Trabalhista, propostas pelo governo do presidente Michel Temer, do PMDB. Além do transporte público, outros serviços serão afetados. O Sindicato dos Bancários de São Paulo afirma que a maior parte das agências na Grande São Paulo deve fechar. Segundo o Sindicato, a paralisação foi aprovada por 80% dos funcionários. Na educação, os professores das redes estadual e municipal também anunciaram a adesão. O Sindicato dos Professores de São Paulo, que representa os docentes das escolas particulares, confirmou a participação na greve. A rede de atendimento do INSS deve ser afetada. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e da Previdência Social de São Paulo aprovaram a paralisação. Durante uma coletiva aqui na Prefeitura, o prefeito João Dória também falou sobre a paralisação geral marcada para a próxima sexta-feira. Disse que vai descontar o dia de trabalho dos servidores que aderirem à greve. E que também montou um comitê operacional, formado por várias secretarias, para tentar minimizar os transtornos que serão causados à população. A nossa posição é contrária a essa greve, também quero deixar isso de maneira muito clara. É uma greve inadequada do ponto de vista do horário, nada contra o direito da manifestação, mas não em horário de expediente. Nós devemos ter um plano de contingência caso tenhamos a paralisação dos ônibus. Nós estamos aguardando a posição dos sindicatos e também do sindicato patronal para então apresentarmos o programa de contingência no transporte. E Dória fechou um acordo com as plataformas Uber e 99 para transportar os servidores municipais de graça no dia da greve. O governo federal não informou se há algum plano de emergência para a greve. Já o governo estadual afirmou que não há previsão de nenhuma ação especial. Mas o Tribunal Regional do Trabalho determinou que o sindicato dos metroviários mantém em atividade 80% dos trabalhadores em horário de pico e 60% nos demais horários. Em nota, o presidente do sindicato dos aeroviários de Guarulhos afirmou que 30% dos aeroviários que trabalham em Cubica vão manter as atividades na sexta-feira. O sindicato dos médicos de São Paulo disse que apoia os funcionários que aderirem à greve. Em assembleia agora à tarde, o sindicato dos motoristas e trabalhadores de transporte rodoviário urbano de São Paulo, ou seja, os ônibus de São Paulo, decidiu aderir à greve por 24 horas a partir da meia-noite. Segundo o comunicado, às 10 da noite de amanhã, os ônibus vão começar a ser recolhidos para as garagens. E trabalhadores dos Correios anunciaram que vão entrar em greve a partir das 10 da noite de hoje e por tempo indeterminado. De acordo com a federação que representa a categoria, a paralisação é contra as ameaças de privatização e demissões. Os Correios alegam um prejuízo de 2 bilhões de reais no ano passado. O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, diz que o governo é contra a privatização dos Correios, mas alega que a estatal tem que fazer cortes radicais para evitar esse processo. De acordo com o site dos Correios, a estatal tem atualmente 117 mil funcionários. E ainda nesta edição, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo o coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri. Eles vão falar sobre a situação política do país e também sobre a greve geral prevista para esta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu o depoimento do senador Aécio Neves do PSDB à Polícia Federal. O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, seria ouvido hoje na Polícia Federal. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa do senador que só queria falar após ter acesso a depoimentos de outras testemunhas já ouvidas no caso. O tucano é investigado por um suposto esquema de corrupção em Furnas, estatal do setor elétrico. O inquérito se baseia nas delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do senador Cassado Delcídio do Amaral. Em depoimento, o doleiro disse que Aécio dividia uma diretoria de Furnas com o PP. Ele relatou que ouviu isso do ex-deputado José Janene, morto em 2010. O doleiro afirmou ainda que ouviu também que o tucano recebia valores mensais por meio de sua irmã, por uma das empresas contratadas por Furnas. Em delação premiada, Delcídio do Amaral confirmou as informações de Youssef. A defesa do senador Aécio Neves nega as acusações e diz que o depoimento já foi remarcado para a próxima semana e que o senador sempre se colocou à disposição para prestar os esclarecimentos. O juiz Sérgio Moro aceitou o pedido da Polícia Federal e adiou para o dia 10 o depoimento do ex-presidente Lula. O petista iria falar na próxima quarta-feira, dia 3, mas Moro atendeu a um pedido da Polícia Federal que alegou que precisava de mais tempo para montar um esquema de segurança e inteligência em Curitiba. O PT e movimentos sociais prometem colocar militantes na frente do prédio da Justiça Federal, onde Lula vai prestar depoimento. O ex-presidente vai falar na condição de réu e será o primeiro encontro cara-a-cara com Moro. A ação penal envolve o triplex em Guarujá. O petista é acusado de ser o real proprietário do imóvel, o que ele nega. Em depoimento, na semana passada, o empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, disse que o apartamento é de Lula. Para os investigadores da Lava Jato, o imóvel foi reservado ao ex-presidente como forma de receber vantagens indevidas da OAS. No despacho, que alterou a data do depoimento, Moro diz que manifestações serão permitidas, desde que sejam pacíficas e que se houver violência, ela deve ser controlada e apurada à responsabilidade, inclusive, de eventuais incitadores. Antônio Palocci contratou advogado para negociar delação premiada com os investigadores da Lava Jato. O criminalista Adriano Bretas assumiu a defesa do ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Bretas também advoga para outro delator, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. Na última quinta-feira, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Palocci afirmou que pode fornecer novas informações, como nomes, endereços e operações realizadas capazes de dar mais um ano de trabalho. O advogado de Palocci, durante o processo, Roberto Batóquio, ex-presidente nacional da OAB, era contra uma delação. Ele também atua na defesa de Lula e Guido Mantega. Projeto que acaba com o foro privilegiado para praticamente todas as autoridades do país foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, ele deve ser votado no plenário. O texto acaba com o foro especial para todas as autoridades em crimes comuns, como roubo e corrupção, com exceção dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal. Eles continuariam a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto os demais podem ser processados por crimes comuns em primeira instância. Na justificação, os autores argumentam que o Estado Democrático de Direito e o princípio republicano privilegiam a igualdade de todos perante a lei, não havendo lugar para privilégios injustificáveis como foro especial para julgamento de crime comum praticado por autoridade. O senador Álvaro Dias, do PV, autor da proposta de emenda à Constituição, disse que o fim do foro é um avanço civilizatório histórico e destacou que essa é a realidade desejada pelo país, já que todos são iguais perante a lei. O projeto do foro não constava da pauta original da sessão, mas foi incluído a pedido dos senadores, depois de ser costurado o acordo que permitiu a aprovação do projeto sobre abuso de autoridade. O Senado acaba de aprovar em primeira votação o fim do foro privilegiado para crime comum. O texto entrou em discussão logo depois da aprovação do projeto de abuso de autoridade. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada há poucos minutos por 75 votos a favor e nenhum contrário. Por se tratar de uma alteração do texto constitucional, a proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação no Senado antes de ir para a Câmara dos Deputados. Direto de Brasília, José de Souza fala sobre a questão do foro privilegiado. Você talvez esteja se perguntando o que houve com a Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Presidido por um lobão em pele de cordeiro e integrado por uma dezena de investigados, o colegiado aprovou a proposta que acaba com o foro privilegiado para políticos e autoridades. Como ainda não foi inventada a poção mágica que transformará malfeitores em reformadores morais, convém enxergar o seguinte, a chance de uma proposta como essa avançar rapidamente é nula. Repare no inusitado da cena. O fim do foro privilegiado foi aprovado por unanimidade numa sessão em que estavam presentes enrolados do porte de Renan Calheiros e Jader Barbalho. Isso acontece num instante em que o Supremo Tribunal Federal se prepara para tomar uma decisão que vai apertar o nó no pescoço da bancada do Petrolão. A encenação da CCJ se mistura à expectativa em relação à interpretação restritiva que a Suprema Corte se prepara para aprovar em maio sobre foro privilegiado. Se tudo correr como planejado, o Supremo passaria a julgar políticos e autoridades apenas por crimes praticados durante e em função do exercício dos mandatos ou dos cargos públicos. O resto, inclusive os casos da Lava Jato, desceria para o primeiro grau do judiciário. O projeto que a CCJ aprovou acaba com um foro privilegiado também para juízes como Sérgio Moro e ministros do Supremo. Não seria má ideia, mas tudo não passa de mais uma chantagem. É jogo de cena. Boa noite. O Senado aprovou agora, agora há pouco também, o projeto de abuso de autoridade. Os senadores aprovaram por 54 votos a 19 o projeto de lei de relatoria do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. O projeto endurece punições para autoridades que cometem abuso. O texto só foi aprovado após Requião recuar e retirar o trecho que estabelecia que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade, mas deveria ser necessariamente razoável e fundamentada. Para membros do judiciário, a expressão necessariamente razoável e fundamentada abriria uma brecha para punir juízes cujas decisões venham a ser revistas em outras instâncias. O projeto de abuso de autoridade foi duramente criticado pela Força-Tarefa da Lava Jato, que vê a votação como uma vingança da classe política e uma tentativa de intimidação. Para o coordenador da operação, Deltan Dallagnol, o projeto vai atacar a independência das investigações contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro também é contrário ao projeto. O magistrado diz que ninguém é favorável ao abuso de autoridade, mas, segundo ele, é necessário que a lei contenha salvaguardas expressas para prevenir a punição do juiz e, igualmente, de outros agentes envolvidos na aplicação da lei, pelo simples fato de agir contra interesses de poderosos. Com a aprovação, o projeto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Se os deputados alterarem algum ponto do projeto, a proposta volta para a nova análise do Senado. Mas, se a Câmara mantiver o texto, a medida segue para a sanção presidencial. A Polícia Federal lançou a Operação Perfídia para investigar uma organização criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha tem ramificações em pelo menos cinco países. A operação foi realizada no Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Foram presos em Brasília, Cláudia Chater, que é prima de Habib Chater, dono de posto de gasolina, e um dos primeiros presos na Operação Lava Jato, e Edivaldo Pinto, um funcionário de Cláudia. O doleiro foi alvo de condução coercitiva quando a pessoa é obrigada a depor. Ele é dono do posto, onde também funcionava uma lavanderia e uma casa de câmbio em Brasília. A investigação, deflagrada hoje, começou a partir da prisão de um estrangeiro na imigração do aeroporto de Brasília em agosto do ano passado. São alvo das investigações donos de postos de gasolina, agências de turismo e casas lotéricas. De acordo com a Polícia Federal, os empresários realizavam operações de câmbio não autorizadas, dissimulavam compra e venda de imóveis de alto valor e remetiam o dinheiro ilegalmente para o exterior. Segundo a operação, uma das empresas investigadas pode ter realizado movimentações de mais de 5 bilhões de dólares. O Tribunal de Contas da União vai investigar se houve favorecimento do BNDES à JBS, a dona da marca Friboi, na compra do frigorífico americano Swift Foods. A operação de 750 milhões de dólares foi feita em 2007. O relatório do TCU citou oito ex-diretores do BNDES, entre eles o ex-presidente do banco, Luciano Coutinho, por supostas irregularidades. A auditoria constatou que o BNDES PAR, que é o braço do BNDES, pagou ágil para cada uma das cerca de 139 milhões de ações, o que acabou num prejuízo de quase 70 milhões de reais ao país. O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse em nota ter recebido com surpresa as informações sobre o caso. A JBS afirmou que o TCU está auditando o BNDES e não a empresa, e que todos os atos foram praticados de acordo com a legislação do mercado de capitais brasileiro. A direção do BNDES ainda não se pronunciou. São Paulo é uma das cidades mais barulhentas do mundo, e no Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, ações são realizadas para lembrar a população dos riscos da poluição sonora. Tudo bem que a Helena está estressada, mas aí, fazer massagem com trilha sonora de trânsito bem na hora do rush... Não importa se tem barulho, se a massagem é tão gostosa que você esquece por um momento. É, mas todo dia com barulho na orelha, aí é outra história. O Felipe considera o elevado Costa e Silva o quintal de casa, só que de manhã o despertador são os carros lá embaixo. O barulho dos carros incomoda sim, principalmente quando eu passo alguns dias inteiros em casa. A partir das nove e meia da noite, o minhocão, como é conhecido, fica fechado para os carros. E aí a vida muda. Mas até lá... Como eu sou arquiteto, eu sei que a norma, por exemplo, para dormitórios é de 40 decibéis e para a sala de estar 50. Aqui a gente chega a 60, 70, 80. Então a gente acaba aumentando o volume da TV, falando mais alto. Não deveria, mas a gente se acostuma. Às vezes dá até um jeitinho para melhorar a vida, já que poluição sonora não se vê, mas se sente e tem impacto na saúde. Pode afetar a produtividade, o humor, o nosso bem-estar. Então é um conjunto de efeitos negativos à saúde da população, como por exemplo o incômodo, a irritabilidade, a dor de cabeça, o estresse. Isso tudo sem falar no risco de perda auditiva, uma das doenças crônicas mais frequentes no mundo. Não, não precisa virar monge budista, não. Embora a meditação ajude. Mas no Dia Internacional de Conscientização sobre Ruído, vários profissionais se reuniram para falar sobre solução. Às vezes bem fácil, como diminuir o volume do rádio ou da TV. Quem puder também pode dar uma escapadinha para o parque mais próximo, mesmo que o caos esteja logo ali. Parece que você entra numa bolha, assim. As pessoas estão, apesar de elas estarem correndo, elas estão em silêncio em geral, né? Então existe um silêncio, você escuta tênis batendo no chão, você escuta os unidos do pneu, mas é mais silencioso, é um barulho mais humano, vamos dizer, né? Menos de máquinas, né? Mas se não dá para fugir do barulho da sirene, do motor, da construção, passa como as esculturas do Monumento às Bandeiras. Protetor auditivo e deguste o silêncio. A Câmara dos Deputados discute o projeto da reforma trabalhista. A votação pode ser ainda hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia Dudem, antecipou a abertura da sessão. Os deputados chegaram a votar para retirar o projeto da pauta do dia, mas o requerimento foi rejeitado. Para conseguir mais votos, o presidente Michel Temer exonerou temporariamente os ministros da Educação, Mendonça Filho, Bruno Araújo, das cidades, e Fernando Bezerra Coelho Filho, das Minas e Energia. A oposição protestou com cartazes contra as alterações na legislação trabalhista. No começo da leitura do parecer, o relator da proposta, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, foi interrompido pela manifestação. Artigo 510D. A deputada Laura Carneiro, do PMDB, passou a ler o texto no lugar de Marinho, porque ele estava com problemas na voz. Depois da leitura, o deputado Assis Melo, do PCdoB, fez um protesto no meio do plenário, vestido de branco com um uniforme de metalúrgico. Mais cedo, a bancada do PCdoB apresentou no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança para suspender a tramitação da proposta. A discussão sobre o projeto começou somente no fim da tarde. É um equívoco imaginar que toda a sociedade brasileira é contra a corrupção. A quem interessa um congresso que se vende? A quem pode comprá-lo, é óbvio. A classe média que se acha rica num país de renda mensal de R$ 1.113, não tem dinheiro para isso. Trabalhadores, muito menos. Sobram os muito ricos e as grandes corporações. Nós temos um exemplo disso no nosso nariz. Neste momento, acabamos de ver. A nossa legislação trabalhista e o sistema previdenciário precisam ser modernizados. Sem que a conta recaia sobre os mais pobres, num dos países mais injustos do mundo. E por que os deputados e senadores e o governo estão com tanta pressa para aprovar reformas que não foram minimamente debatidas, mas enfiadas, guela abaixo da sociedade? Elas vão melhorar a vida dos que andam de ônibus e dos que andam de SUV? Ou só vão aumentar os lucros de quem encomenda ternos em Londres e presenteia políticos com relógios de R$ 70 mil? Na Venezuela, a oposição vai mais uma vez às ruas em protestos contra o governo Maduro. Em um mês, pelo menos 26 pessoas morreram nas manifestações no país. Mais de 700 foram presas, inclusive 14 jornalistas, segundo a Anistia Internacional. O governo venezuelano fala em 29 mortes e mais de 140 milhões de dólares em prejuízos. Pesquisas mostram que mais de 70% dos venezuelanos reprovam o governo Maduro. Eles afirmam que estão cansados da escassez de alimentos e remédios e da inflação, que segundo o FMI, deve superar este ano os 720%, a mais alta do mundo. A tensão na Venezuela continua causando preocupação no mundo. A Organização dos Estados Americanos quer convocar um encontro de chanceleres para tratar da crise. E o governo venezuelano já advertiu que, se isso acontecer, a Venezuela vai abandonar a organização. Na Coreia do Sul, os americanos começaram a instalar um escudo antiaéreo contra eventuais investidas militares da Coreia do Norte. Segundo militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, o equipamento, formado por seis lançadores, cada um com 50 mísseis interceptadores, deve estar pronto para operação no fim do ano. Centenas de moradores da região que têm medo de que a área se torne alvo de ataques da Coreia do Norte foram às ruas protestar contra a instalação, pedindo mais moderação e diálogo, e menos atitudes de guerra por parte do governo sul-coreano. A instalação do sistema também foi criticada na China. O governo chinês teme que o equipamento de alto alcance mine a segurança em seu território, e é mais uma provocação que agrava as tensões. Aqui no Brasil, jovens descendentes de coreanos começam a mudar a cara do Bom Retiro, bairro da região central de São Paulo. Além do ramo de confecção de roupas, que é muito forte por lá, essa geração nova aposta em outros tipos de negócio e atrai uma nova clientela. O Bom Retiro recebeu muitos imigrantes do mundo inteiro. Italianos, gregos e judeus passaram por aqui e transformaram o lugar em um dos mais miscigenados da cidade. Hoje, a comunidade predominante que vive e trabalha no bairro é a da Coreia. São 48 mil coreanos em São Paulo, sendo 30 mil só no Bom Retiro. Andando pelas ruas do Bom Retiro, a gente percebe a quantidade de lojas de roupas que tem por aqui. Muitos coreanos trabalhavam e ainda trabalham no ramo das confecções. Já os mais jovens investem em novas formas de trabalho, como essa cafeteria, que produz o seu próprio café. Quem cuida do espaço é o Boran, que tem 26 anos. O café é produzido em uma fazenda no interior de Minas Gerais, que pertence ao pai, e todo o processo é realizado no estabelecimento. A gente torra os nossos próprios lotes, então a gente controla a qualidade desde a produção até a torrefação, inclusive aqui na cafeteria hoje. Mesmo sendo um negócio de família, a nova geração traz algo a mais. A gente está buscando novas alternativas, novos segmentos. A gente vai atrás do trabalho que apaixona a gente, não só o trabalho que nossos pais faziam antes. Essa padaria funciona há oito anos e foi criada pelo Fabiano, que cresceu no bairro e viu a possibilidade de investir em um tipo de comércio diferente do que seus antepassados administravam. Os jovens estão saindo desse ramo de confecção e estão começando a se aventurar mais nas suas profissões, de advogado, médicos, eu, no meu caso, como padeiro. E eu acho bem bacana, porque o ramo de confecção realmente não é duradouro. O pessoal está saindo de confecção para entrar no ramo de alimentação. Outros diferenciais também influenciam esses jovens descendentes. A gente já nasceu falando português, a gente sabe como que as pessoas aqui, as coisas que as pessoas gostam e não gostam aqui no Brasil. Orgulhoso da sua origem, Fabiano acredita que as mudanças só trazem melhorias para a região. O pessoal do bairro também tem crescido muito junto com a gente, estão abrindo bastantes restaurantes bons, bastante cafeterias, sorveterias. Com a união da colônia coreana, aos pouquinhos a gente está trazendo isso para o bairro, né? Que é o que? É o turismo, o pessoal fica curioso, é como se fosse mais ou menos a liberdade hoje. No dia de combate à hipertensão, os médicos fazem um alerta à população sobre os perigos que essa doença pode trazer para o coração. De acordo com o Ministério da Saúde, o problema atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. A hipertensão atinge 32% da população adulta brasileira e deve ser controlada e diagnosticada. Hoje, no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, muitas pessoas puderam tirar dúvidas e medir a pressão neste evento promovido pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. A pressão alta é uma doença democrática que chega a homens e mulheres, idosos e crianças e pessoas calmas e nervosas. O alerta para uma doença que mais relaciona-se com as mortes no Brasil, que são infarto e derrame, é importante fazer esse alerta. A gente encontra mais essa doença quanto mais idoso é o paciente, então em pacientes idosos é mais chance de encontrar, mas desde a fase de jovem, hoje cada vez mais jovens obesos, sedentários, tem mais chance de ter pressão alta e isso precisa ser avaliado. Desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com sede no Rio, recua e reconsidera a decisão tomada hoje à tarde de suspender a prisão domiciliar da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. A informação é do jornal O Globo. Mais cedo, três desembargadores tinham decidido que a mulher de Sérgio Cabral voltaria para Bangu. No entanto, agora há pouco, Abel Gomes atendeu um pedido da defesa da ex-primeira-dama e decidiu esperar o julgamento de um recurso. Adriana Anselmo está em prisão domiciliar desde o dia 29 de março, por determinação do juiz Marcelo Bretas. O magistrado entendeu que os filhos menores do casal de 10 e 14 anos não poderiam ser privados simultaneamente do convívio com os pais, já que na época Adriana e Cabral estavam presos. O tempo deu uma virada aqui em São Paulo e além da chuva, deu uma esfriadinha de leve. Neste momento, aqui na capital, temos a temperatura de 20 graus. E as temperaturas vão cair mais aí sim nas próximas horas. Vamos aos detalhes da previsão. A frente fria avançou e agora provoca chuvas a qualquer hora do dia, do sudeste ao norte do Brasil. Na área em azul, o predomínio amanhã é de tempo fechado e até friozinho, já que na retaguarda da frente fria avançou uma massa de ar polar. Com ela em atuação, não chove no sul, mas a previsão é de temperaturas baixas, com risco inclusive de geada nesta quinta-feira nas serras gaúcha e catarinense. Para São Paulo, há previsão de chuva a qualquer hora do dia, no norte do estado, onde o tempo fica bem chuvoso. Nas demais áreas, chove principalmente pela manhã e no início da tarde e as temperaturas também vão cair. No centro-oeste, a máxima não vai passar dos 25 graus, em Marília, em Presidente Prudente e em Aracatuba. No centro-oeste, a máxima também é em torno dos 25 graus, em Barretos e em São Carlos. Na faixa leste, os termômetros não vão passar dos 20 graus, em Sorocaba, dos 22 em São José dos Campos, dos 23 em Campinas e dos 24 graus, em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, a previsão é de mais frio ainda, com tempo fechado e chuvoso o dia todo. Nesta madrugada aqui na capital, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de apenas 19 graus. Na sexta-feira, podemos ter recorde de frio, com temperaturas entre 13 e 17 graus. No final de semana, o sol volta a aparecer, ainda tímido. Máxima de 18 graus no sábado e de 21 no domingo. E agora, as notícias do esporte, com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E lembramos que depois do esporte, Maria Lídia Flandro entrevista ao vivo o líder do Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri. Temos uma noite de pedreiras para Santos e Palmeiras, desculpem pela rima, que entram hoje em campo para continuar, pelo menos sonhando, com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, né Celso? Pois é, Gamberini, o seu Santos pela Copa do Brasil joga neste momento, começando agora na Vila Belmiro, a partida é contra o Paissandu, por enquanto, obviamente, 0x0. Já o Palmeiras, pela Libertadores, vai ao Uruguai enfrentar o Penharol. O time do técnico Eduardo Batista tem como desafio, esta noite, se mantendo a liderança do Grupo 5. Depois da vitória do Atlético Tucumã sobre o Jorge Wilsterman, a situação do Palmeiras no Grupo 5 ficou, digamos, mais tranquila. Um resultado positivo logo mais contra o Penharol praticamente classifica o time paulista para a próxima fase da Libertadores. Por isso, nada de jogar por um empate no Uruguai. A gente veio para jogar futebol, para sair com os três pontos aqui, jogar do jeito que a gente sempre vem jogando. A gente não sabe ainda a formação da equipe, o professor está treinando bastante na semana, então... Mas a equipe que ele botar, a gente vai jogar como o Palmeiras sempre joga, para cima do adversário. Roger Guedes aproveitou para desmentir os boatos sobre um possível racha no elenco, por conta desse tipo de brincadeira. É um grupo muito bom, nada de rachado. Tocaram muito nesse assunto de dizer que o grupo está rachado por causa dessa brincadeira, que eu fiquei brabo e tal. Mas não, é só na hora que a gente fica chateado um pouco. Lógico que deram uma peladinha, mas isso aí é normal. Agora, quando estiver de novo, eu posso me vingar um pouquinho. A Comembol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, aprovou o Brasil como sede da próxima Copa América, que vai ser em 2019. A Odebrecht vai fazer algum estádio ou não? Talvez reforma. É bem provável. A decisão foi tomada em reunião ontem à noite em Santiago, no Chile. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela entidade, mas já foi antecipada por integrantes da CBF. A competição aqui no Brasil terá algumas novidades, segundo as informações iniciais vazadas na imprensa. A próxima Copa América vai ter 16 seleções participantes. 10 que normalmente participam pela Comembol e outras 6 convidadas que devem sair da América do Norte, Ásia ou Europa. O Brasil vai ter 7 sedes com 8 estádios que participaram da Copa do Mundo de 2014 em disputa para receber os jogos. Apenas o estado de São Paulo deve contar com 2 estádios, sendo eles a Arena Corinthians e o Allianz Parque. Apesar dessas informações já terem vazado, elas só serão anunciadas quando o comitê organizador local for formalizado oficialmente no Brasil. O Celso, é verdade que a Confederação de Futebol Sul-Americano, Sul-Americano, Frize, quer convidar times europeus para disputar? Sonham com Portugal e Espanha. Imagina o português falando, olha, fomos campeões da América. Na América do Sul. Não é, mas a Portugal não fica na Europa? Descobrimos a América de novo. Exatamente, é homenagem aos descobridores, não faz muito sentido. Você colocar na Copa América seleções que compõem as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, faz sentido. Vai chamar a time europeu, se bem que já participou o Japão da Copa América no passado. Aí sim faz sentido. Tudo faz. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Até amanhã. É isso. Desconcertante. Estela. Uma biblioteca com atividades culturais funciona no cemitério de Colônia, o mais antigo da cidade de São Paulo. O curioso é que a sede fica numa edificação que foi a Casa do Coveiro, na região de Parelheiros, extremo sul da capital. É uma viagem. De carro da região da Avenida Paulista, você anda, anda, anda e anda mais uns 45 quilômetros e continua no município de São Paulo, no extremo sul, em Parelheiros, até chegar em Colônia. Olha, é longe, viu? Mais de uma hora e meia de carro, isso que a gente nem pegou tanto trânsito assim. Mas falar de Colônia é uma viagem também no tempo. Isso porque essa foi a primeira área do município de São Paulo a receber imigrantes alemães, isso na época do Império, entre 1822 e 1889. E o nome Colônia Alemã, como era chamada, acabou mudando. A Alemã saiu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o jeitão assim de interior, isso não mudou, não. A igrejinha, a praça, as ruas calmas e o primeiro cemitério particular de São Paulo, de 1829. O terreno foi cedido por Dom Pedro I, a Lápides Centenárias, e uma parte mais nova, onde os túmulos não ficam expostos e se vê apenas um jardim. Mas é aqui, onde era a antiga Casa do Coveiro, que funciona um projeto que trouxe vida aqui pra região. Essa biblioteca comunitária gerida por esses jovens. Kathleen, Bruno, Suelen, Silvani e Sidneia. Com idades entre 16 e 25 anos, eles transformaram o espaço abandonado em biblioteca. E, por que não dizer, em centro cultural. A gente sabe que você entregar um livro pra pessoa e falar, leia, vai ser difícil. Então a gente procura os gostos que as pessoas têm. Então vai pela música, vai pelo teatro, vai pela dança, e a gente envolve a literatura. A região, com 40 mil habitantes, já apresentou os piores indicadores de condições de vida de São Paulo. E ainda sofre com falta de opções de lazer. Aqui os livros estão lado a lado, com programas de empreendedorismo social e de saúde pública. São nove anos de atividades, e a biblioteca do cemitério já foi reconhecida pela Escritaria Municipal de Cultura e pelo Ministério da Cultura. Ao todo, 4 mil títulos, muitos voltados para as crianças, como o Lion, que só tem dois aninhos. E ele adora livro, tanto que desde pequenininho ele ganhou um da madrinha dele também, pequenininho. Aí fica ali ele o passo o dia inteiro, aí olhando, aí pedindo pra gente ler pra ele. Mas aqui, livros de terror, suspense e de Agatha Christie fazem sucesso. E isso não é um problema não, aliás, é um convite. Uma vez por ano acontece o saldo do terror, que a gente fala desse orgulho que a gente está aqui ocupando o espaço do cemitério. E de falar de morte também, né? A gente costuma dizer de onde as pessoas acham que a gente fala de morte, a gente fala de vida, né? Que é a literatura. Então a literatura tem esse poder de ressignificar as coisas que estão postas. Relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados admite que a aprovação do texto pode exigir mais negociação com as bancadas. Com isso, Arthur Maia, do PPS da Bahia, indica que a votação da medida marcada para a próxima terça-feira, dia 2, pode ser adiada novamente. Maia afirmou que hoje há um desconhecimento muito grande do texto e que numa reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, ficou certo que vai ser criado um canal para esclarecimento de pontos da reforma. A aprovação da reforma da Previdência é prioritária para o governo Temer. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. A mudança nas leis do trabalho na CLT está à beira de ser aprovada pelos deputados. Pode ser que sofra alguma alteração menor ainda no Senado. Pode ser que o presidente Michel Temer até vete, desaprove um ou outro ponto menor, pois não vai querer brigar com o Congresso enquanto se discute a reforma da Previdência, muito mais difícil. Mas, no geral, já sabemos o que vai passar no Congresso. Primeiro ponto, o mais importante de todos, o princípio geral da reforma trabalhista. Os acordos firmados entre sindicatos e empresas podem mudar quase tudo o que está na lei, com algumas exceções fundamentais. Esses acordos não podem mexer no 13º, nas férias de 30 dias por ano, no tamanho da jornada de trabalho semanal, no salário mínimo, no FGTS. Praticamente pode mexer em todo o resto. Bom ou ruim, sindicatos fortes podem chegar a acordos convenientes. Sindicatos fracos ou fantasmas podem aceitar acordos inaceitáveis. A reforma aceita a tese da terceirização geral. Qualquer tipo de trabalho de qualquer empresa pode ser subcontratado em outra empresa, a terceirizada. Há um limite. Trabalhador demitido não pode ser recontratado por terceirizada em menos de 18 meses. Há novos tipos de contrato de trabalho. Por tempo parcial, por apenas algumas horas, por dia ou dias por semana. A lei agora também regula o trabalho feito em casa para uma empresa. Hora extra. As empresas podem compensar quase tudo em banco de horas. Isto é, se trabalha mais hoje, menos daqui a alguns meses. Ou seja, vai ficar mais difícil de receber hora extra. Acaba o imposto sindical. A contribuição de um dia de salário por ano para os sindicatos. Os sindicatos vão perder mais ou menos um terço da renda, pelo menos. Alguns podem acabar. A contribuição sindical vira voluntária. Acaba a obrigação de as demissões serem homologadas por sindicatos. As demissões coletivas não precisam ser mais negociadas com os sindicatos. Fica mais difícil ficar ou recorrer à justiça do trabalho. As mudanças aqui são várias e detalhadas. Mas é importante lembrar que quem recorrer de má fé à justiça pode ter de pagar os custos do processo todo carésimo. Em resumo, é isso. Qual o efeito disso no emprego salário é assunto para um outro dia. Boa noite. Uma exposição chamada Entre Linhas Urbanas reúne o trabalho de 96 artistas que retrataram cada um dos distritos da capital paulista. Ativa na arte de rua, Simone Cis já espalhou perto de uma centena de painéis por São Paulo. O último, com quase 40 metros de altura, estampa a causa indígena na lateral de um prédio no centro. A técnica é o estêncil, na qual o desenho vazado serve de molde para pintura. Essa virou capa de um CD da Madonna, lançado em 2012. Mas o trabalho dos últimos meses foi numa encomenda diferente. Uma obra para expressar o cotidiano do bairro do Limão, onde ela mora. É um pouco cidadezinha do interior, tem esse clima. Eu escuto galos cantando, a gente conhece os vizinhos. Tem uma praça aqui embaixo que é super frequentada. Então eu passo, tem uns senhores jogando baralho, dominó. É tanta identidade que Simone decidiu representá-lo com a própria imagem. O trabalho da Simone se juntou ao de outros 95 artistas paulistanos reunidos nesta exposição. A tarefa de cada um foi retratar o pedaço da cidade em que vive. No conjunto, a diversidade dos 96 bairros de São Paulo. Nas imagens, os traços orientais da liberdade. O ambiente rural de parelheiros. O grafite pelas vielas do Jardim Ângela. No Jaçanã, a figura de Adoniram Barbosa lembra a canção que imortalizou o bairro. Moro em Jaçanã. Também, a herança operária nas fábricas da Lapa. A curadora diz que o resultado do projeto, bancado em parte pelo financiamento coletivo, é um panorama da arte paulistana. O artista visual hoje em São Paulo, esse pessoal que está aqui, eles são múltiplos. Eles usam várias técnicas para se expressar. Então, o resultado desse trabalho também é uma amostra macro do que é São Paulo, do que são as artes visuais hoje e também do individual. Nesse atual momento que a gente vive, que a arte de rua em si é um pouco criminalizada, os artistas de rua vêm aqui através do livro, através dos seus desenhos, suas pinturas mostram que eles amam a cidade também, que a cidade é nossa também. A exposição está montada na Praça das Artes, que fica na Avenida São João, número 281, no centro da cidade. A seguir, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri. Até já! Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente em um só banco. Pradesco. Pradesco. Pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Não tinha nenhum nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a faculdade de jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada, com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos, Casper Libero. Uma má gestão pode levar o time à porcaria. Eu acho que ninguém pode dar o que não tem. E do que o Gabriel? É isso aí. Ou bate-boca. Que isso, Paulo? Peraí. Tem chororô, como vocês já estão podendo ouvir. Nunca vi isso. Se você é louco por futebol, bate o ponto no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Valtec. A manta líquida que intermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop. A maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Na entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli, a atuação política do Movimento Brasil Livre, nesses tempos de Lava Jato e votação de reformas. Entrevisto hoje, Kim Kataguiri, que é coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, o MBL. Obrigada, Kim, por estar aqui e voltar ao Jornal da Gazeta. Bom, o Movimento Brasil Livre teve um papel de destaque na época do impeachment da presidente Dilma. São passados oito meses de governo Temer e pesquisas mostram que o Temer tem apenas 10% de aprovação, a gestão dele. Isso quer dizer que, para a população, o Movimento Brasil Livre errou? Acredito que não. O Temer não foi uma escolha política de quem foi as manifestações pelo impeachment. Ele foi uma consequência constitucional. Mas previsível, estava lá. Previsível. Mas, ao contrário do que fazem os partidos de esquerda no Brasil, a gente não coloca a nossa vontade política acima da lei. Tem de se cumprir a Constituição. Tanto que, se a gente pudesse tirar o Temer hoje, o Movimento Brasil Livre, com o embasamento jurídico, para convocar novas eleições, nós buscaríamos essa opção, com certeza. Quer dizer que vocês têm, assim, uma concordância com o pensamento da oposição, do PT e dos outros partidos em relação a essa antecipação da eleição presidencial? A questão é que eles colocam antecipação, mas que não tem respaldo legal. Esse que é o problema. Porque passados dois anos de mandato, tem eleições indiretas. E quem é que esse Congresso vai escolher como novo presidente da República? E quais promessas esse candidato à presidência da República em eleições indiretas vai fazer para esses deputados para ele conseguir chegar à presidência? Vai transformar a República num saudão das Casas Bahia para chegar em 2018, distribuir cargo para todo mundo e ter benesses para todo mundo, o populismo que a gente já está acostumado. Então, não é uma saída nem politicamente viável, nem legalmente viável. Então, a gente discorda de muitos pontos. A gente faz oposição em muitos pontos ao governo Temer, mas por princípios, por razões e de maneiras diferentes que os partidos de esquerda fazem. Agora, Kim Kataguiri, vocês, eu quero saber como é que vocês no Movimento Brasil Livre analisam essas pesquisas de preferência de voto que mostram que o ex-presidente Lula está em primeiro lugar e venceria em todos os cenários colocados? Ele é o candidato preferido, mesmo em condições tão adversas como ele está. Primeiro, eu queria um líder carismático. Ele é populista, durante todos os seus governos, ele surfou, não só na herança do Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu o tripé macroeconômico, como no cenário internacional. Se tinha a China crescendo 10%, 12% ao ano e o Brasil exportando commodities, inclusive, para a China. Então, o crescimento que o Brasil teve durante o período do governo Lula não foi por causa do governo Lula, mas apesar do governo Lula, que baseou a sua política econômica, tanto ele como os governos de Dilma Rousseff, no pilar macroeconômico petista, que é gasto público, banco e empreiteira. E a gente viu no que deu, os escândalos de corrupção que a gente está vendo hoje. Mas, essas pesquisas partem de uma premissa falsa, que é de que o Lula vai estar solto para disputar as eleições de 2018. Bom, isso é pressuposto, né? Não sabemos se estará ou não. Não sabemos ainda. Sim. Bom, não é porque você afirmou que estará. Diz que parte de uma premissa falsa, porque, para mim, na minha visão, é inevitável a prisão dele. Mas, ainda que não seja, a gente viu com bastante clareza nas eleições de 2016 que o discurso populista petista de mais saúde, mais educação, mais segurança, mais tudo, mas eu não vou te dizer de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar tudo isso, acabou. Prefeitos com discurso de austeridade, com discurso de corte de gastos, corte de privilégios, venceram. Exemplo disso, o João Dória Júnior aqui em São Paulo, o João Dória Júnior lá em Porto Alegre, em diversas cidades, não só oposição ao PT, mas a defesa de princípios de austeridade, de princípios liberais, venceu as eleições de 2016 e eu acredito que vão vencer as eleições de 2018. Bom, há pouco você falou na corrupção, e nós estávamos falando de Lula, governo Lula, etc. E quando a lista do ministro Fachin exibe nomes de políticos de praticamente todos os partidos? Eu quero saber, no movimento Brasil Livre, que impacto que essa lista teve, todos esses vídeos que estão sendo divulgados e mostrando o mega esquema de corrupção na máquina pública, como que a coisa funcionava, e também estenar a estranheza de vocês, do movimento Brasil Livre, não terem ido para a rua protestar contra essa corrupção tão ampla, tão generalizada. Bom, primeiro que não existe razão para manifestação, porque, em primeiro lugar, quando saiu a lista do Janot, durante o governo Dilma Rousseff, a gente também não saiu em manifestações. Por quê? Estão iniciando investigações. E isso tem de ser feito e só reforça o nosso apoio à Operação Lava Jato e só reforça um trabalho que a gente conseguiu uma vitória hoje, aliás. Estavam votando no Senado com a articulação de líderes do governo, principalmente do PMDB, um projeto de abuso de autoridade que dava margem para criminalizar a hermenêutica, que é a interpretação que os juízes dão para a lei e, portanto, criminalizar investigações, criminalizar promotores, procuradores, como se abuso de autoridade fosse fazer a lei ser cumprida e não prender corruptos, colocar corruptos na cadeia. E nós conseguimos hoje. O trecho que criminalizava a hermenêutica foi tirado do projeto de abuso de autoridade. Então, isso só reforça o nosso apoio à Operação Lava Jato e mais, mata a narrativa petista de que a Lava Jato seria uma grande conspiração para acabar com a candidatura do Lula em 2018. Não! A Lava Jato pega Aécio Neves, pega Alckmin, pega José Serra, pega até Michel Temer, que só não pode ser investigado porque é presidente da República. Enfim, pega diversos partidos e só mostra que ela está fazendo um trabalho sério e indo atrás de todos os culpados. Em algum momento, vocês no Brasil Livre, já que você diz que apoia a Lava Jato, tudo isso, sentiram algum arrependimento pelo apoio que deram a Eduardo Cunha, que está lá nas mãos do Sérgio Moro, está preso, essa coisa toda? Aí eu faço uma correção na sua pergunta. A gente jamais apoiou o Eduardo Cunha. A gente protocolou um pedido de impeachment com o presidente da Câmara dos Deputados. Até é bom lembrar a história, porque a gente fez a manifestação do dia 15 de março e aí o governo disse que era um bando de coxinha batendo panela, que pobre não batia panela porque o PT colocou comida na panela do pobre e o PSDB falava que impeachment é golpe. A Aécio deu entrevista para a Rádio Gaúcha falando que impeachment é golpe. A Luísa Nunes escreveu um artigo para a Folha de São Paulo falando que Dilma é uma pessoa honrada que não poderia ser comparada ao Collor. Aí fizemos outra manifestação no dia 12 de abril para pressionar mais a oposição do que o governo. Também não deu certo. Aí a gente fez uma caminhada a pé de São Paulo até Brasília, que durou 33 dias, durante mais de mil quilômetros para protocolar o pedido de impeachment. E daí a foto com o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara fosse o Lula, a gente teria protocolado com ele. É uma questão formal. O presidente da Câmara é a única autoridade da República que tem a prerrogativa de acolher pedidos de impeachment. E eu não me arrependo. Inclusive, acho que foi o maior acerto do Movimento Brasil Livre porque foi a partir daí que a oposição começou a apoiar o impeachment e que a gente se livrou do governo mais corrupto da história do país. Nosso tempo terminou. Espero que você volte para que possamos conversar mais e uma reflexão mais profunda sobre tudo o que está acontecendo nessa transição política. Obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das dez. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O grupo de forró Rastapé agita o palco do Todo Seu. Hoje, dez e meia da noite. Tchau, 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 tchau Tchau.